A sua mão vai se trocar. Aqui. As nossas armas e o cartão estão na bolsa. Vamos lá, por aqui. E aí, galera, como é que vocês estão aqui falando? Veja com a nossa PC. Galera, vamos continuar aqui mais uma vez aqui no nosso canal. Aproveitando, vamos te mandar um abraço para o nosso amigo Thiago Cachorrão, que se inscreveu hoje no nosso canal aí. Boca aberta, um abraço, brigadão, tamo junto. E, galera, vamos lá ver o que nos espera aqui, nos aguarda nessa clínica, beleza? Medidas desesperadas. Caraca, não para cá, não. Aqui, ó. Acorda a meta, né? Que é uma ordem por aí, beleza. Aliás, nem sei, né, para deitar. Camarada, você deixa a gente passar? Tudo bem. São detectores de metal para a gente, vamos dar a volta. O que você acha que está fazendo? Todo mundo tem que ir pelo posto de controle. Ô, mano, aqui a polícia vai. Passa pelo posto de controle. Camarada, poderia colocar sua bolsa no balcão para inspeção? Qual é? Não precisa disso. Deixa a gente passar. Não leve para o lado pessoal, camarada. Minhas ordens são para inspecionar tudo, sem exceções. Camarada, o Zakaep te chamou. Deixe aí, senhor comigo. Obrigado, camarada. Você está atrasado? Ele, por favor. Ei, eu estou aqui, Ana. Não estou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá para baixo. Hum, novos rostos Quando vocês chegaram? Ah, claro Pra quem mesmo? Falou que responde? Não sei não Ah, o Thiago Petrovis Você acha que eu sou um tipo de idiota? Quem você acha que é? Quem é você? Camarada, espera aí Matou É, tá bom É só pra saber se o ia acontecer E nós escolhemos Nós perde Ah, que cacete, mano Hum, novos rostos Quando vocês chegaram? Ah, claro Pra quem mesmo? Falou que responde? O que estão fazendo? Essas conversas de elevador sempre ficam estranhas Uhum Prepara Eles não vão gostar de ver a gente aqui Espere o meu sinal Beleza, tô esperando E antes que o Kravcheico pudesse Corre o Armas no chão Não Por aqui, até o cofre Granada Ah, no Velo Pox de Pox de O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu preciso de cobertura. Tchau, tchau. Vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Você pega o presidente, eu vigente. Vai logo e pega a inteligência. A gente tem que ir. Aí tá a lista, Bell. Copia ela pro disco. A gente tá quase sem tempo, Bell. Eles vão passar. Eles tão quase passando pela porta. Se prepara, aí vem eles. A gente tem que ir. A gente tem que ir. Caraca, mano. Droga. Se prepara, aí vem eles. Vamos lá. 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 Eles estão fechando o lugar. Vamos lá. 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 Não gosto disso. A gente está exposto a ele. Continua ainda. A gente precisa sair daqui. 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 Dois dias depois. Exatamente. Vigilância total já em andamento. É só uma questão de tempo até ele levar a gente direto pro Persos. É isso. A movimentação recente do Theodore Hastings nos trouxe aqui. Cuba. Vem no nosso lado. Uma instalação governamental vazia no interior de Cuba se tornou um centro de comando pro Persos. E a provável localização da bomba roubada. Sem dúvida o Castro permitiu. Vinte paus pra quem conseguir trazer ele pra mim. Quem? O Castro ou o Persos? Seja quem for. A gente não vai deixar ele levar essa bomba pros Estados Unidos. Tá na hora de derrubar o Persos. De uma vez. Pessoal, encerre qualquer assunto inacabado. Quando a gente atacar, não tem como voltar. Pode falar. De boa? Parece que sim. De boa! Pode ir. Estou pronto para estracar o dia de alguém. Que tal a gente bater um rango na saída, hein? Claro. Melhor encher o tanque. Corrida antes da briga? Não. Se eu for para um ataque, eu preciso estar com fome. Como um pranador. Vamos lá. Vamos dar um jeito. Fome é fome. É, eu gostei do artigo laminado. Belo, Tom. Puxada de duas libras e um quarto, do jeito que é bom. Eu não dispensaria dois hambúrgueres de meio quilo agora. Isso é polímero ou aluno? E umas batatinhas. É, aço. Me chama de tradicional. Confio em você. Eu iria com polímero, mas... Tanto faz como... Porra! Bom galera, eu vou acessar o vídeo por aqui. Porque nós já passamos essa fase aqui, mas não publicamos o nosso canal. Infelizmente. Tive uma perda no vídeo. Tem muita coisa linda, tem muita ação, tem muita coisa boa. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. E nós. Fui. Obrigado.